A CIDADE NO BRASIL Participou na Iniciativa de Valorização da Escola Pública, promovida pelo Governo. Há muitos mais anos do que vocês podem imaginar, andei aqui nesta escola. Foi um ano muito feliz, foi um ano fantástico. Aqui passei, acho que vocês também vão, com certeza, passar. O Ministro da Defesa visitou as instalações renovadas da Escola Garcia da Horta. Contactou ao longo da manhã com vários alunos e professores, com quem compartilhou memórias e expectativas. A ocasião serviu também para a realização de uma sessão de esclarecimento acerca do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz. Numa palestra descontraída, a Zeredo Lopes, professores e alguns alunos que integraram o Projeto Piloto 2015-2016, partilharam as perspectivas do referencial. A 34do da Defesa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.